Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu trato dos mais diversos tipos de assunto. Ora, eu falo de casa, carro, tecnologia e hoje eu estou aqui para falar sobre casa. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui, mostrar para vocês essa pecinha aqui. Na verdade, isso aqui é uma trava de segurança para gaveta. É um sistema de segurança para bebê. Comprei isso aqui para o nosso Miguelzinho, ele já está engateando, anda por toda a casa e já está abrindo as gavetas. Então, isso aqui é uma peça, na verdade, é um sistema de trava para gaveta. Não só para gaveta, você pode usar para geladeira, gaveta, armário e até vaso sanitário. Então, existem vários modelos de trava, eu procurei, comprei esse aqui no Mercado Livre, bem baratinho. Você vai pagar em torno de R$20,00, R$22,00, quatro travas dessas que resolve o problema. Só para vocês terem uma ideia, está aqui, esse aqui é o rack e olha que perigo isso aqui. Ele já consegue abrir, nosso Baby, ele abre facilmente essa gaveta e olha que perigo de fechar o dedinho aqui. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente comprou esse sistema de trava e eu vou estar colocando aqui esse sistema e vou te mostrar para vocês como é bem prático, bem fácil fazer esse tipo de instalação. Então, um produto relativamente barato, simples, que aí evita de você, aliás, você não, o seu bebê tem algum tipo de problema aí em relação a prender ou dar uma fisgada no dedinho. Então, realmente, vale a pena esse tipo de trava, eu recomendo, super recomendo os papais de plantão aí comprar e começar a colocar aí. Eu vou estar colocando aqui, mas provavelmente eu vou estar colocando em vários lugares aí da minha residência. Então, só para vocês terem uma ideia, esse sistema de trava, ele vem com essa fita 3M, depois eu vou tirar ela aqui do saquinho e mostrar para vocês. Ela tem dois lados, o branco e essa parte escrito 3M e eu vou mostrar como que você coloca da forma correta aqui nesse sistema de trava e vou mostrar para vocês como é que funciona. Pronto, já tirei aqui o adesivo, olha, e mostrar aqui para vocês, olha, o que eu vou estar fazendo agora é tirar esta parte branca aqui do adesivo e vou estar colando ela aqui na parte de trás da trava. Então, uma vez que eu colei, eu espero aí uns 30 segundos mais ou menos, um minuto depois que eu colar e aí eu venho e coloco a outra parte aqui que é a vermelha da 3M, vou tirar o plástico e vou estar grudando aqui no meu armário. Lógico que antes que você faça o procedimento, o ideal é você fazer a limpeza. Tem gente que passa álcool, mas tenha cuidado de onde você vai passar álcool que de repente pode danificar o produto aí da sua residência. De repente, um paninho com um umedecido, com uma gota de detergente, você pode estar fazendo, você vai correr menos risco do que passar álcool. E aí você passa nas duas extremidades e aí uma vez que você colar, você já aplica a trava aqui. Então, você escolhe a melhor forma de você colocar essa trava. Você pode tanto colocar assim, mas eu recomendo colocar desta forma. E outra coisa também que eu recomendo, além de colocar desta forma, por quê? O nosso bebê ou qualquer outro bebê, ele começa a se escorar, né, andar aqui no móvel. Então, conforme ele vai andando, ele vai ficar em pézinho aqui e uma vez que isso aqui está aqui em cima, ele pode colocar a mão aqui e acabar soltando a trava. Então, o ideal é que você faça a aplicação dessa forma aqui. Outra coisa também, ó, essa parte aqui da trava, eu recomendo você colocá-la para baixo, que da mesma forma também o bebê pode bater nela e abrir com facilidade. Então, você joga a parte de abrir para baixo. Olha aí, ó. Então, não tem segredo não, tá, pessoal? E outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó, olha que bacana o sistema que é para você abrir a trava. É só puxar aqui para o lado, eu vou tentar aqui que eu estou gravando e abrir para vocês verem, ó. Vamos tentar aqui, é meio de um pouco difícil, é realmente, ó, para vocês verem, notarem que não é fácil abrir essa trava. Eu vou ter que desligar aqui a câmera e está abrindo aqui para vocês verem. É até bom fazer isso aqui para vocês verem que realmente uma criança não consegue abrir o sistema de trava. Pronto, já abri aqui, ó, mostrar aqui para vocês, olha aí como que é o sistema de trava. Não tem segredo algum, ó, travei, já apliquei a fita também, agora eu vou tirar essa película, né, do outro lado, onde está escrito 3M aqui e vou fazer a aplicação dessa forma aqui, ó, sem segredo, né? Vou aplicar e aí o baixinho não vai conseguir mais abrir a gaveta e não vai passar por nenhum tipo de risco, né, de prender o dedinho dele. Então, é só esperar daqui a pouco já está aplicado. Como já é de costume na maioria dos meus vídeos, eu sempre procuro mostrar onde eu estou adquirindo o produto, tá? Então, isso aqui, esse protetor de gaveta é bem simples de você encontrar no Mercado Livre. Tem um site que eu gosto bastante também, que é o Shopee. É tipo um Mercado Livre também, mas eu ainda, eu prefiro o Mercado Livre, eu acho que ele está mais sólido aí no Mercado Brasileiro, né? Então, mas provavelmente futuramente aí eu vou estar colocando alguns vídeos, mostrando algumas coisas que eu estou comprando na Shopee. Voltando aqui no Mercado Livre, você pode jogar aqui no Busca, protetor de gaveta para bebê e olha aqui, ó, lembra que eu falei? Olha esse aqui, ó, 6 protetores por R$21, é bem barato e eu tenho N protetores aqui, ó, modelos, cores, enfim, ó, tem bastante variedade de cores e tipos também, tá? No entanto, depois eu vou mostrar um outro protetor que eu comprei para um outro local e vocês vão entender e achar bem bacana também. Agora, este protetor aqui, que é o flexível, vamos dar uma olhada? Esse vendedor aqui, ó, bem baratinho também, R$21,96 peças, eu acho que vale a pena e lembra que eu comentei, olha aqui, ó, tem uma foto bem interessante, que é essa foto aqui o vendedor comprou, olha aí, ó. Para você colocar em base sanitário, o lixinho lá no banheiro, que bebê adora de ir para o lixinho, não sei porquê, mas ele quer mexer sempre no lixinho e olha aqui, ó, então é um protetor flexível e tem várias cores também, ó, esse aqui, ó, é branco. Então, você compra aí, ou transparente, ou uma cor que combine aí com o móvel que você está adquirindo. Vou mostrar outro modelo aqui, ó, olha aqui, ó, na cor preta também, mas é o mesmo esquema e esse vendedor também, ele mostra aqui, ó, alguns locais, olha aí, ó, uma outra forma que ele colocou aqui no vaso sanitário, é bem bacana também. E logo, logo, provavelmente, eu vou estar fazendo isso, por isso que eu já comprei uns protetores a mais aí, para ficar guardado também. Beleza? Então, referente ao protetor, qualquer coisa eu deixo lá em mais detalhes, para ajudar um link direto para você, para facilitar para você estar adquirindo. Já fiz a aplicação e olha aí como é que ficou. Bem bacana. Pronto. Problema resolvido. É lógico que esteticamente fica muito mais bonito, sem essa trava de segurança, mas é do cuidado com nossos bebês. Então, esse é um vídeo relativamente curto, simples, porém de muita importância, onde eu compartilho com vocês um tema bem importante, que é a segurança dos nossos bebês. Às vezes, uma gaveta, que a criança prenda o dedo, pode causar um sério problema aí, e a gente não quer passar por isso. Aliás, a gente não quer que nossos filhos passam por isso, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, essa trava de segurança. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, quem gostou, não deixa de dar um like para ajudar o canal. Abraço e até a próxima.